Caio, tem uma música que eu cantava em todas as cruzadas. Você pedia pra eu cantar essa música sempre, que é um hino tradicional, né? As pessoas abandonaram os hinos tradicionais nas páginas amordeladas dos hinários, né? As músicas são maravilhosas. Não, eu não sei por que que abandonaram, porque na realidade os hinos tem uma riqueza amônica, melódica e de letra também e de... Esse hino é um hino tradicional e eu queria cantar até pra relembrar as cruzadas, né? Tá bom. Isso aqui, ó. A gente gravou no disco do Quarteto Vida, eu acho, ou no próprio disco da Vindy, não tenho certeza. Já andaste só em tristezas Já choraste nas trevas da solidão Com o som do silêncio a cercar-te Sem saber o canoa seguir Deixa o Salvador com o seu amor Te ajudar, te guiar Ó, abre teu coração, aceita o seu perdão Deixa o Salvador com o seu amor te salvar Ao viver os dias vazios Sem saber o futuro Sem saber o futuro Deixa o Salvador Deixa o Salvador com o seu amor Te salvar o seu amor O seu Santo Espírito O que é o céu E no seu amor Se a Cidade para você O Senhor é um amor Se a Cidade vai ter conhecido Deixo o Salvador com o seu amor Te ajudar, te guiar Deixo o Salvador com o seu amor Te ajudar, te guiar Abre teu coração, aceita o seu perdão Deixo o Salvador com o seu amor Te salvar Te salvar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Maravilha Alguém me ligou no meio da música, perdão, viu, gente? Alguém mandou... Não, é normal, fica tranquilo João, não tenho palavras para te agradecer, meu irmão Por esse tempo tão doce, tão carregado Das melhores memórias Me deixa cheio de gratidão Com o coração internecido Internurado Em todos os sentidos Eu quero que você leve para a sua esposa Para o seu filho Para os seus netos O meu beijo E encontrando os amigos comuns Por favor, expresse A minha saudade O meu beijo O seu filho Obrigado.